Boa tarde pessoal, hoje a gente estamos fazendo esse vídeo aqui é uma maneira de agradecimento, gratidão, essa gratidão, esse agradecimento a seu Heraldo Colatino e a dona Quitéria. Eles deram apoio muito grande a gente, esse canal da gente está começando e estava precisando chegar a mil inscritos e eles fizeram, eles deram um apoio a gente e está sendo um sucesso, depois do apoio dele as coisas estão melhorando bastante, então a gente queria agradecer, queria não quer agradecer, estamos agradecendo desde já a força que ele está dando para a gente e é isso né filha? Isso, eu agradeço muito a seu Heraldo Colatino e a dona Quitéria, gente do bem, olha o que eu tenho a palavra para me dizer agora é gratidão, muito obrigado mesmo de coração, Deus abençoe cada vez mais eles. A gente acompanha toda a família Colatino no modo geral, desde o início e somos inscritos nos canais de todos eles, tudinho. Meu Deus, não tem coisa mais linda aqui. E agora ele deu uma força para gente. Bom pessoal, vou fazer mais um pedidozinho gente. Um pedido do Jânio da Roça. Aqui eu tenho uma seguidora minha. Bom gente, estou aqui de novo, quero fazer mais um pedido. Gente, é para uma seguidora minha, ela mora na Praíba, é a Janete né? É, Janete. Janete, ela tem um canal Realidade Rural. É. É um canal que ela tem, é um canal novo. É a Vida na Roça né? A Vida na Roça. É uma pessoa que sempre me acompanha e fez pedido. O Jânio deu uma divulgada no meu canal, aí eu quero que vocês vão lá e dê uma ajudinha no canal dela, olha o que é que ela faz né? É. É Realidade Rural, é coisa da Roça né? Coisa Rural, é verdade. É isso? É. Aí ela é Janete, ela é da Praíba, ela sempre me seguiu desde o começo dos meus vídeos que ela me segue, fez pedido para o Jânio e aí o Jânio tem que atender os inscritos né? É verdade. Se vocês puderem dar uma forcinha no canal dela. Quem puder assistir, ver lá né? É, ver, olhar, olhar o canal dela. É para completar as horas que ela precisa né? Ela está fazendo poucas horas gente, aí é qualquer cliquezinho que der no canal dela, Realidade Rural, ela vai encontrar Janete. Janete. Aí ela é da Paraíba e me fez esse pedido e eu digo, tá certo, eu vou fazer um pedido. Então vocês que me acompanham, dê um cliquezinho para ver se completam as horas dela. É verdade. Olha gente, eu fico muito satisfeito. Um abraço a todos. Um abraço bem forte. Para você também Janete. Para ela, o esposo. Para os inscritos, todos os inscritos, que dê uma forcinha a ela. Um abraço a todos os inscritos, para Deus, para todo mundo. Tchau pessoal. Abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Realidade Rural. Então pessoal, se inscrevam no canal Everaldo e eu Janete. Para quem não conhece, se inscreva no canal Realidade Rural, onde a gente mostra para vocês plantações, a colheta, também criações de gado, certo? Criações de porco, criações de bode, de tudo, de galinha, tá bom? Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Realidade Rural. Venham participar com a gente, venham aumentar a nossa família. Seja parte da nossa família. Muito obrigada a você que já é inscrito. A você que não é, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e comentem, assistam. São vídeos da roça, do dia a dia, de quem planta, de quem colhe. Então é isso pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus, Realidade Rural.